A Universidade de Coimbra tem uma estratégia de reforçar o seu carácter global e, portanto, ter uma capacidade de atração de estudantes do mundo inteiro, mas também de chegar a todos os estudantes, mesmo quando não vêm para cá. Nós, obviamente, podemos discutir, e há muitas opiniões diversas, sobre qual a importância relativa que o ensino presencial e o ensino à distância vão ter no futuro. No futuro, relativamente próximo. Há uns que acham que o ensino à distância se vai sobrepor, há outros que acham que o ensino presencial vai manter o seu papel central, mas há uma coisa em que todos estamos de acordo. O ensino à distância, a presença mais longe, mais desmaterializada, vai seguramente crescer muito em importância. E, portanto, uma universidade como a de Coimbra, que pretende ter essa posição global, também tem de ter, obrigatoriamente, ensino relevante, oferta relevante, a distância, nomeadamente cursos, conferentes de grau, licenciaturas, mestrados e doutoramentos. E, portanto, esta parceria com a Universidade Aberta traz-nos essas possibilidades. Nós temos essa vontade, temos essa missão e temos esse reconhecimento internacional. E a Universidade Aberta, nesta parceria, traz-nos o conhecimento de como é que se faz o ensino à distância. E, portanto, há aqui um benefício mútuo, muito claro, que, como disse no início, em relação à Universidade de Coimbra, permite-nos alargar para a oferta de cursos conferentes de grau a distância, que era algo que nós tínhamos, obrigatoriamente, que ter, se queremos ser uma universidade global. E, portanto, é um bom trabalho.